Já, agora nós vamos pegar o jacarezinho, ó. Ó, jacarezinho. Olha que bonitinho. Nós vamos... Ó, bonitinho, né? Bonitinho. Aqui, ó, que bonitinho o jacarezinho. Passa a mão nele. Aí, Matheusinho, vem cá. Vai lá, Matheus. Vem, Matheus, pega o jacarezinho. Pega que o tio vai soltar, vai. Segura nele, vai. Segura nele. Segura, já tá lindo. Pô, tá lindo. Agora o tio vai soltar, ó. Ele vai chorar, ele vai chorar, a mãe vai sair da água, ó. Amor, olha lá como é que tá de filhote ali, de quantidade. Tão bem, cabecinho. Paulinho, você é biólogo, não é? Não é biógrafo, não. Aí, ó. E ele queria ser legalista. Ó, ó, ó. É, tá, tá, vai ver. Ó, ó, a mãe dele, ó. Chora, filho, chora. Chora, pô, mãe. Ele vai tá cansado. Ela vai sair, ó. Ela vai dar um bote aqui, ó. Tchau. Não, qualquer coisa, eu choro ele aí. Olha lá. Já vai pra lá mesmo. Ó, ó. Ó aqui. Nenê. Vamos amarrar ele. Tem como amarrar? Tem como. Quer chorar? Quer fazer um cosquinho na barriga dele? Gostou do carinho? Vem aqui, ó. Só não te chora mais. Mas ela deu um pulo aqui. Oi. Ó. Olha o que é lindo. Pai, cuidado. Ela tá vindo, ela tá vindo. Vem, viu? Vem cá. Esse caramba de choro. Vou soltar bem aqui. Vai. Olha que bonitinho. Olha, assim. Olha, assim. Olha, assim. Olha, assim. Olha, assim. Olha, assim, dele. Pai. Olha. Olha. Aí, o que é filho? Já falou, você pegou meu filho, ele não fez a lá. É. 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 Obrigado.